Boa noite Boa noite a todos Mais uma noite aí de Devocional, grato a Deus Porque o seu Deus tem cuidado de nós Estamos hoje Finalizando o nono dia Nono dia Dos 21 dias de jejum e oração E mais uma vez nos encontramos aqui juntos Através desse canal maravilhoso Que o senhor nos concede, que é o Instagram Quero verificar o teu Ao senhor pela tua vida Por vocês terem estado comigo aqui Alguns têm estado todos os dias E eu louvo a Deus pela sua vida Que tem estado comigo aí todos os dias Não deixando o pastor Jorge sozinho A intenção aqui mesmo Angariar seguidores É abençoar vidas Se uma pessoa estiver comigo aqui Junto comigo, vai ficar muito feliz Mas pela misericórdia do senhor Nunca tem uma pessoa, sempre tem um grupo Muito relevante Ontem tivemos um grupo bem relevante E isso é maravilhoso, né? Pessoas desejosas de chegar ao senhor De estar conosco no jejum e oração E isso é maravilhoso, tá bom? Que o senhor Deus venha nos fortalecer Acho que o pior período já passou, né? Pelo menos o meu já passou Não sei o seu, né? Eu estava ouvindo um pouquinho A Ivana estava ouvindo Luciano Subirá Ele estava falando que os três primeiros dias É os mais complicados, né? Na mensagem dele, né? E realmente é isso, né? Os três primeiros dias são os mais complicados Depois vai normalizar, né? Se você aí tem segurado a barra aí Tem conseguido vencer O senhor Deus tem chegado com o consolo Com o conforto da parte dele O Espírito Santo tem fortalecido É um voto, é um propósito nosso Com o nosso Deus E eu louvo a Deus Porque nos dá essa oportunidade De fazer esse propósito com ele Nosso Deus merece, meus irmãos Nosso Deus merece Você já imaginou que muitas vezes Ele tinha obrigado a ficar Sem as alimentações Quem passou por isso sabe disso, né? Pelo câncer, diagnóstico de câncer Tem que parar com toda a açúcar De uma hora para a outra Quem é internado no hospital Muda a alimentação Aquela comida sem sal Do hospital E nós estamos aqui Livre e espontânea vontade Desejamos adorar o nosso Deus Desejamos fazer algo diferente Para o nosso Deus Eu louvo a Deus Porque as pessoas têm entendido isso, né? Não somos loucos Não somos loucos Não, né? Não estamos Querendo ganhar a Deus com sacrifício Não, o sacrifício Total e completo Foi feito na cruz do Calvário Aleluia Na cruz do Calvário ali Realmente Jesus pagou todos os nossos pecados Não é pelos nossos pecados, né? E Pelo contrário Muitas vezes a gente faz jejum A gente peca até mais, né? Porque O desejo, né? Nos Nos impulsiona Mas existe um desejo Nos coração De achegar o Senhor De Estar Nos rendendo aos pés do Senhor E aí Isso tem nos impulsionado Também não estamos atrás Das Bênçãos Materiais Né? Porque Entendemos que Ela Nos alcançarão No decorrer da nossa vida E o crente O servo do Senhor Precisa correr atrás das bênçãos Precisamos pedir Sim É Pedir Precisamos pedir Que a Bíblia nos ensina a pedir A pedir E dar-se-ruzá, né? E Precisamos pedir sim Mas não correr atrás das bênçãos Não é verdade? Então estamos fazendo esse jejum Porque temos diante de nós um desafio Desafio nosso Da vida, na verdade Ser um crente melhor Nunca se precisou tanto de um jejum Como Esse tempo, na verdade Jesus fala uma palavra muito tremenda lá Até preguei no No dia que estava lançando A campanha de jejum, né? Jesus falando aos fariseus, né? Dias virão De que eles, né? O noivo lhe será tirado E eles jejuarão Dias virão Que o noivo lhe será tirado E eles jejuarão Então esse dia chegou, irmãos Né? Nosso Jesus Sacrou-se através do Espírito Mas nós precisamos mais dele Mais dele Os dias são difíceis Esses dias virão São esses dias que nós estamos vivendo, né? Os dias difíceis que estamos vivendo Onde o mundo tem tentado, né? Nos moldar Né? Tem tentado nos formar Né? Mudar a nossa forma Mudar a nossa adoração Né? Mas nós somos chamados Esse ano A não deixar se moldar Mas transformar Pela renovação Do nosso entendimento Como diz lá em Romanos Capítulo 12, né? É o texto básico da igreja Deste ano Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Metanoia Mudança de mente Isso é fácil? Não é fácil É um confronto Algumas coisas já estão agarradas Na nossa mente Precisa se livrar delas Como? Através do jejum Outras coisas Satanás Agarrando na gente, né? Como te se livra, né? Alguns espíritos Só podemos vencer Através do jejum E oração Nós não queremos ser dominados Por nada disso Queremos ser dominados Pelo Espírito Santo De Deus Sejam todos bem-vindos Mais uma vez aí Nós estamos finalizando O nono dia De jejum E oração E vamos fazer A nona devocional aí Se você já fez Vão fazer de novo comigo Se você não fez Vão fazer agora E se você não tem ainda O livro devocional Como eu tenho falado Todo dia, né? Aciona a secretaria Através Do WhatsApp Solicita lá, né? O devocional em PDF E você pode acompanhar Fazer os 21 dias aí Do teu jeito Ou continuar conosco A partir do dia 9 agora, né? Amanhã é dia 10 Seja como for, né? Vamos caminhar junto Deus tem algo extraordinário Para mim Para você Deus tem algo extraordinário Para a sua igreja Nesse tempo Nesse tempo Tempo difícil Estamos vivendo, né? E precisamos romper Romper algumas manias Romper algumas coisas Algum sentimento Que toma conta do nosso coração Que tenta nos dominar E nós chegamos Senhor com você Deus Nós não queremos deixar Nos dominar Por certos pensamentos Que não provém do Senhor Que o Espírito do Senhor Venha se encher de poder Em nossas vidas E venha nos libertar De tudo isso Posso acontecer Uma transformação Total e completa, né? Nos moldando O nosso caráter Que é o mais importante, irmãos O nosso caráter Tem pessoas que estão buscando Os dons do Espírito Em outras facetas, né? O mais importante É a transformação Do caráter Eu era assim Agora eu sou assim Porque Jesus entrou Na minha vida O Espírito Santo Me transformou As manifestações Do Espírito Santo São lindas, na verdade Em várias formas Em línguas Em profecias Tudo isso é muito lindo Mas a maior transformação Do Espírito Santo Na nossa vida É o caráter Transformado É Jesus Sendo formado Em nós Aleluia Jesus sendo formado Em nós E é isso Que precisamos buscar A cada dia Os outros As facetas Do poder do Espírito Em nós Vão fluir Com naturalidade Ele vai nos capacitando De acordo com a obra Se precisar de profecia Ele vai nos usar Como profeta Se precisar de línguas estranhas Vai nos usar Aí com certeza Que estamos Nos entregando Nas mãos do Senhor Tá bom? Então fique tranquilo Apenas desejo do Senhor O que eu quero Despertar em você Nesses devocionais É o seu desejo de Deus Quero mais de Deus Mais de Deus Tenho falado na igreja lá Sobre a nossa adoração Precisamos melhorar A nossa adoração É rasgar nosso coração Nós somos muito tímidos Na adoração Aquela adoração formal Ali Precisamos rasgar Nos corações do Senhor Sentir a presença dele Nos deleitar Com a sua presença Com o Espírito Santo Em nossas vidas Não podemos Irmãos Deixar que a nossa vida Fica monótona Morna Como na igreja de Apocalipse Lá Jesus falou Não Eu não aceito Que tu Não és quente Não és frio És morno E vomitar-te Ei Da minha boca Faz mal O morno faz mal O crente É quente Aleluia Quente Pelo poder Dando glória a Deus Porque estão certo Da vitória O Senhor está conosco Ele está conosco Eu te fortalecerei Com a minha destra Poderosa Sabe o que é isso? A minha mão direita Poderosa Te sustentará Aleluia E olha E olha que essa mão Do Senhor Ele é poderosa Foi a mão Que tirou O povo do Egito Lá da mão De Faraó Arrancou Da mão De Faraó E essa mão É poderosa Essa mão Estava Com José Lá na prisão O texto de lá José estava preso E a mão Do Senhor Era com José Aleluia E nós sabemos O final Da história De José Então que nessa noite Nós possamos desejar isso Mais Mais a presença do Senhor Meu amado irmão Meu ouvinte Desta noite Meu velho Que está comigo aí Nessa live Desejo mais Seu coração Afetosamente Mais do Senhor Para Com esse Né Com esse Os rituais Contínuos Né Verdade A religião nos faz Né Praticar alguns rituais Mas temos que ter cuidado Para não sermos apenas movidos Pelos rituais Temos que ser movidos Por um sentimento Algo que nos aquece O coração Que borbolha dentro de nós E faz-nos A jogar-nos Aos pés Do nosso amado Nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Amém Dia nove Indiferença Eita glória Meu Deus Né Não te Escondas Do teu semelhante Certa vez Um pastor Ao pregar Para universitários Ouviu De alguém Da plateia Que se Deus Aparecesse no mundo Seria julgado Por omissão Não é o que a Bíblia Nos revela Deus nunca foi omisso Ao contrário Desde a queda Do homem O que se vê É O Senhor Indo atrás Daquele que se perdeu Indo Atrás Daquele que se perdeu Eu e você Deus tomou A iniciativa Aleluia Louvado seja o nome do Senhor De procurar Adão Quando ele e sua mulher Lhes desobedeceram Fez o mesmo Quando Caim Matou Seu irmão Abel Jesus na casa Zaqueu Afirmou Que veio buscar E salvar Aquele que se havia Perdido Quem ama Se importa Quem ama Se importa O que é amor Como é definido Podemos encontrar na Bíblia O seu significado Lembrando o texto Mais conhecido Da escritura João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna O amor Olha para o outro Vê a sua necessidade E se manifesta Em uma atitude De dar Amor É atitude De dar Esse negócio De amor Só no discurso Irmãos Não está com nada Hoje Vamos ler aqui Que depois Eu vou falar sobre isso Exigindo muitas vezes Até sacrifícios Muitos acham Que amor É sentimento Outros Até confundem Com sexo O amor Não é sentimento Amor É atitude As pessoas Pensam que O contrário De amor É ódio Não O contrário De amor É algo Muito mais Terrível Do que ódio É a indiferença Indiferença Algo triste O texto Isaías 58 Afirma que Aqueles que jejuavam Estavam se escondendo Dos seus semelhantes Estavam Indiferentes Às suas necessidades Faziam vista grossa Assim como Assim como Levita E o sacerdote Agiram Com relação Aquele homem Que for assaltado E ferido Na parábola Do bom samaritano Medite Nesta palavra Você está Você está indiferente Às necessidades Dos outros Você prefere Se esconder Para não Ser incomodado E ter de sair Do seu conforto Você já desistiu Das pessoas Ore E peça Que Deus Fale Ao seu Coração Aleluia Aleluia Que coisa maravilhosa Quando nós entendemos Esse amor Quando somos tocados Por esse amor E Ao sermos tocados Por esse amor maravilhoso Amor de Deus Somos também Inundados Ele nos coloca Ele coloca Dentro de nós O seu amor E a partir daí Começa a mover Em nós Um sentimento Diferente E A indiferença É o contrário De amor Viver indiferente Nosso Deus Não está indiferente À nossa dor Ainda que algumas vezes Parece né Puxa vida Parece que Deus Não está me vendo Não está vendo a dor Que eu estou passando O aperto Não está vendo a vergonha Que eu estou passando Entre os meus Entre os conhecidos Parece Sim Mas Deus nunca Abandona Na hora certa Deus se manifesta E o nome do Senhor É glorificado Em nossas vidas Esses dias Que estamos estudando Essa devocional Sempre está nos enquadrando Você percebeu? Daqui um dia vai mudar Fica tranquilo Daqui um dia vai mudar Mas a palavra Nos enquadrando Nos instruindo Nos moldando Segundo A vontade do Senhor O desejo do Senhor Para que possamos Não fazer um jejum De tolo Na mensagem minha Lá da introdução De jejum Lá no dia Que lançamento Da campanha Eu falei Que não podemos Fazer jejum de tolo O que é fazer jejum de tolo Pastor? É você se maltratar Deixar de comer uma carne Deixar de comer um doce Um bolo Uma golosema E continuar Com alguns procedimentos Da tua vida Não falando Com pessoas Com inimizades Com uma brigueira danada Não é verdade? Como o texto mesmo diz Na Isaías 58 Que Deus rejeitava Aquele jejum Ele não rejeitava Para melhorar Ele não rejeitava Para piorar E Deus não quer Que a gente piore Deus quer a gente melhora Não é verdade? Que a gente melhora A cada dia Sejamos aperfeiçoados Pelo poder do Senhor Isso não quer dizer Que a gente passa Dias difíceis Passamos dias difíceis Tem dias difíceis E alguns desses juntos Têm passado Dias difíceis Satanás tem se levantado Com fúria Sobre a vida De alguns Meus irmãos Têm me relatado Eu tenho orado Por alguns Bem de perto Porque estão passando Por umas lutas difíceis Mas eu creio na vitória Creio que o Senhor Deus Está operando E Ele diz Agindo eu Quem pedirá Nessa noite Você possa se render Ao Senhor Confessando mais uma vez Seus pecados Se achegando a Ele Desejoso De agradá-lo De tirar um sorriso De Deus olhar para o Ná E falar Poxa Esse meu filho Passa por luta Mas Ele não desiste Ele invoca a minha presença E eu estou com Ele Ajudando Ele a vencer E o meu nome Vai ser glorificado Na vida dEle Que Ele é meu filho amado É verdade Louvado seja o nome Do Senhor Vamos orar Vamos orar Colocar nosso coração Do Senhor Entregar esse nono dia Ao Senhor Em gratidão e louvor A Ele Bondoso Deus Deus e Pai Louvado Engrandecido Seja o Teu nome Ó Pai Nono dia Encerrando E nós Estamos muito felizes Ó Pai Porque Até aqui O Senhor tem nos abençoado E fortalecido O Senhor colocou Esse propósito No nosso coração E nós estamos felizes Estamos conseguindo manter Esse propósito Ó Pai Até hoje No nono dia Louvado seja o Teu nome Não é porque Somos crente bonzinho Não Somos fraquim 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 mesmo Eu que diga Eu sou o mais fraco De todos Mas o Senhor tem me fortalecido Pela graça e misericórdia Do Senhor Nessa noite Eu Te louvo por isso Te louvo pela vida Do meu irmão Que está comigo aqui Online agora E para aqueles Que terão acesso Também a essa live Logo em seguida Durante esse dia Pai Essa noite Ó Pai Senhor Deus Vem receber a nossa gratidão Esta noite Pelas dádivas do Senhor Por essa terça-feira abençoada O Senhor nos concedeu De muita luta Trabalho Mas também De fortaleza do Senhor Ó Pai Obrigado que Hoje desde as 6 horas da manhã Estamos buscando o Senhor Lá na tua casa Ó Pai No culto de oração De 6 horas Ó Pai O Senhor nos deu um dia Abençoado Estamos aqui finalizando Esse dia Ó Deus Na tua presença Em oração Aleluia Muito obrigado Por essa terça-feira Abençoada Pela escola bíblica Do irmão Alex Ó Pai Cada irmão Que estava lá No presencial Cada um Que estava online Ó Pai Que o Senhor Deus Esteja edificando A tua igreja Através da palavra Ah Deus Eu vejo coisas maravilhosas Nessa igreja Com a igreja Edificada da palavra Uma igreja Da palavra Seu Deus E ó Deus Estamos alicerçados No Senhor Porque a palavra É do Senhor Ó Pai Muito obrigado Ó Pai Edifica a tua igreja Fortalece-nos Ó Pai Estamos diante de nós Um desafio Queremos colocar Cada morador De Vargem Grande Nas tuas mãos Ó Pai Eles são alvo Da nossa oração Eles são alvo Da tua salvação Ó Pai Nós somos agentes De tua salvação E queremos que o Senhor Nos capacite No poder Do Espírito Santo Para pregoar As tuas boas novas A cada Vargem Grandense Ó Pai Aos 35 mil Habitantes de Vargem Grande Sejam impactados Pelo poder do Senhor Pregado através Da primeira igreja De base de Vargem Grande E todos os crentes Servos do Senhor De Vargem Grande Ó Pai Sejam tocados Profundamente Senhor Deus Profundamente Com teu poder Ó Pai E venham Ó Pai Receber do Senhor A tua salvação A tua bênção Ó Pai Quero abençoar Nosso bairro Vargem Grande Ó Pai Venham abençoar De norte a sul Ó Deus Cada um Cada morador De Vargem Grande Homem, mulher, criança Jovem, adolescente Sejam nessa noite Abençoados por ti Ó Deus Abençoa Nosso bairro Querido e amado Ó Pai Repreendendo Todas as potestades Que tentam Se instalar Em nosso bairro Nosso bairro Tem sido aí Lugar de esoterismo Outras coisas Nós não queremos Falar aqui Mas Ó Deus Queremos nos levantar Como servos do Senhor E repreender Em nome de Jesus Ó Pai Todos aqueles Ajuntamentos Que não provém do Senhor Nós declaramos O mundo espiritual Que Vargem Grande Vargem Pequena De essência Ó Pai Pertence ao Senhor Jesus Ó Pai Nós queremos ser Uma igreja Segundo teu coração Queremos ser um farol Aqui em Vargem Grande Queremos ser um sinal de Deus Em Vargem Grande Queremos ser a resposta Do Senhor Para o povo Vargem Grandense Ó Pai Portanto usa-nos Ó Pai Usa a minha vida Me faz de mim um pastor Segundo teu coração Ó Pai Cheio de ousadia E trepidez Da tua palavra Ó Pai E cada membro Da tua igreja Cada célula Da tua igreja Ó Pai Venha abençoar Cada uma delas Ó Pai A maioria Vão se reunir amanhã Ó Pai Que elas sejam Ó Deus Um instrumento Nas tuas mãos Ó Pai Cada casa Que vão se abrir Para pregar O teu evangelho Ó Pai Seja ó Deus Uma ferramenta Poderosa De salvação De transformação Ó Pai De regeneração Ó Deus De cada um Que vai visitar Essa célula Ó Pai Cada líder Cada co-líder Cada cooperador Da célula Abenço Para cada casa Deus A tua palavra Diz que Abdidon Ó Pai Recebeu em sua casa A arca do Senhor E a escritura Diz que ele foi Grandemente abençoado Pelo Senhor Através da arca Do Senhor Da casa dele Eu quero abençoar Todos que recebem Célula em casa Ó Pai Estão recebendo A arca do Senhor A casa do Senhor Ó Pai Estão sendo um pedacinho Da igreja Ó Pai Que eles sejam Ricamente abençoados Pelo Senhor Ó Pai A família Os filhos A mulher O homem Ó Pai A casa Sejam ricamente Abençoada Pelo Senhor Ó Pai Muito obrigado Ó Pai Pelo teu cuidado Pela tua bênção Ó Pai Quero abençoar Meus irmãos estão online Comigo Nesta noite Alguns estão passando Por lutas Eu quero me colocar Adiante do Senhor Para abençoar A vida deles Nesta noite Ó Pai Talvez eles Entraram nessa live Pedindo um socorro Senhor Ó Pai E eu estou aqui Ó Deus Adiante do Senhor Clamando Senhor Deus Socorre meu irmão Socorre minha irmã Com o teu poder Estão tristes Ó Pai Ah Deus Hoje aconteceu Umas coisas Que entristeceu O coração Do meu irmão Eu quero pedir Seu Deus Socorre Console o coração Ó Pai Traz o consolo O conforto Do Senhor Talvez já dê um tempo Que o meu irmão Está triste Ó Pai Que nessa noite Ele seja consolado Espírito Santo Entre nesse coração Ó Pai Traz uma alegria Ó Pai Que vem do Senhor Ó Pai Que ninguém entende Vem do Senhor Ó Pai Venha ó Deus Do reconhecimento Da tua glória Do louvor Da adoração Que isso coloca Em nosso coração Ó Pai Ah Deus Repreendo Toda a ação De Satanás Os que estão sendo oprimidos Ó Pai Por Satanás Os que estão embaixo De dardos inflamáveis De Satanás Eu quero repreender Em nome de Jesus Ó Pai Manda o seu anjo Do Senhor Um anjo daquele de guerra Com a espada Desembanhada Sobre a vida Do meu irmão Nesse momento Ó Pai Repreenda Todo espírito Imundo Espírito maligno Nós repreendemos Rechaçamos Toda a sua obra Na vida dos meus irmãos Na nossa vida Na minha casa Na vida da Ivana Ó Pai Nós rechaçamos Ó Pai E nós declaramos A vitória No nome de Jesus Em nome de Jesus Satanás Saia Bata e retirada Porque nós somos Do Senhor Aleluia E consagramos Toda a nossa vida Eu consagro a vida Do meu irmão Do alto da cabeça A sola do pé Tudo é do Senhor Tudo é do Senhor Nada fica para Satanás Eu abençoar Eu abençoo cada um dos meus ouvintes Aqueles que vão ter acesso A essa live Posteriormente Eu também quero abençoar O meu ouvinte Dessa noite Com toda a sorte De bênção Ó Pai A pessoa da sua casa Sua vida Seus negócios Quero pedir um abenço especial Nessa noite Os empresários Os micro empresários Estão aí montando um negócio Para vencer na vida Vendendo um produto Ó Pai Quero abençoar eles Nesta noite Ó Pai Com toda a sorte De bênção Dê estratégia Senhor Deus Dê sabedoria Pai Que eles possam Ó Deus Buscar um diferencial Para o seu produto E possa deslanchar Quem sabe Esse micro Possa transformar Num grande empresário Para a glória do teu nome Eu quero os abençoar Nesta noite Ó Deus Os que trabalham De empregado Funcionários Ó Pai Sejam capacitados Dê promoção Ó Pai Dê crescimento Ó Pai Que dê graça Ao seu chefe Ó Pai Que eles possam Receber promoções Do Senhor Ó Pai Ajuda eles As suas limitações Alguns estão Entristecidos com o trabalho Estão desanimados Com o trabalho Ó Deus Renova eles Ó Pai Para que eles possam Executar o trabalho Com alegria E que seu chefe Venha ó Deus Ver nele Ó Deus Um diferencial E venha promover Ó Pai Os trabalhos Ó Deus Os trabalhadores liberais Ó Pai Também Que estejam sendo Abençoados pelo Senhor Nessa noite Ó Pai Com o poder e graça Do Senhor Sobre a vida deles Ó Pai Também dando Ó Pai Êxodo Prosperidade Ó Pai Tu és Deus Da prosperidade Eu abençoo Nessa noite A minha irmã O meu irmão Ó Deus Com prosperidade Ó Pai Vinda do Senhor Ó Pai A tua palavra Diz que as tuas bênçãos Enriquece o homem Aleluia Nós não estamos Atrás da riqueza Estamos atrás do Senhor Ó Pai Mas ó Deus Também desejamos As tuas bênçãos Ó Pai Para que o teu nome Continue sendo glorificado Em nossas vidas Ó Pai Muito obrigado Por essa noite Essa nona devocional Eu te agradeço Muito ó Pai Pela sua oportunidade O Senhor tem me dado De estar aqui no Instagram Com os meus irmãos Ó Pai Todo dia eu estou com eles aqui Ó Pai Que bênção ó Pai Que mais uma vez Eles sejam abençoados pelo Senhor Te agradeço por tudo isso Faço tudo isso Em nome de Jesus Amém Aleluia Louvado seja o nome do Senhor 20 online agora Para a glória de Deus Louvado seja o nome do Senhor Tá bom Que Deus abençoe você Que chegou aí depois Amanhã Novamente aqui Nesse mesmo Baticanal Às 22 horas e 30 minutos 10 e meia da noite Estaremos juntos aqui No décimo dia Né Jejum E oração Que Deus te abençoe Deus fortaleça Para você que não me conhece Eu sou o pastor Joel Leal Sou o pastor Da primeira igreja Bativagem Grande E para mim é um privilégio Poder estar falando contigo Através desse Instagram Receba o meu abraço O meu carinho Esta noite Né Espero um dia te ver Lá no templo Da primeira igreja Bativagem Grande E quando você for lá Não esqueça de falar Que você me viu Na época da primeira vez No Instagram Eu quero te dar um abraço Aí Apertado Tá bom Muito obrigado Que Deus abençoe Uma ótima noite Noite de descanso Sona acolhedor E amanhã Uma quarta-feira Abençoada pelo Senhor Amém Deus abençoe Boa noite Fiquem em paz Minhas ovelhas Beijo no coração Amo vocês Tá bom Vocês são bens Tchau Tchau